Se tem uma coisa que vai denunciar que você não fala francês direito ainda, é isso aqui. Eu sou Elisa do Avec Elisa e eu vim hoje apagar de uma vez por todas esse erro do seu francês. Que erro é esse, Elisa? É quando você quer saber se a pessoa está bem ou quando você quer responder que você está bem. Como que você diria, por exemplo, em francês, você está bem? Se você pensou ou respondeu, tu é bien, tu é bien, tu é bien, porque simplesmente você fez a tradução palavra por palavra, você está bem. Em francês, é claro que viraria, tu é bien. Chegou a hora de apagar esse seu erro. Agora, como que eu falo isso? Você tem que trocar o verbo être pelo verbo aller. E aí você vai falar, tu va bien, tu va bien. A gente sempre usa o verbo aller para perguntar como a pessoa está. Agora, na hora de responder, o que é que você responderia? Pois é, se você quis responder, eu sou bien, chegou a hora de apagar esse erro também. Elisa, faxine esse erro agora. A frase correta para você responder é, je vais bien. Da mesma forma que a pergunta foi com o verbo aller, a resposta também é usada com o verbo aller. Je vais bien, tu va bien, je vais bien. Maravilha, agora que você apagou de uma vez por todas esses erros do seu francês, você está livre para perguntar para as pessoas, tu va bien, je vais bien. Et toi, tu va bien, oui, je vais bien. Só um adendo. O que significa tu es bien? É, você é bem? Você é legal? Tu es bien, tu es bien? Poderia também falar sobre o meu estado de saúde. Tu es bien? Você está parecendo meio mal. Tu es bien? D'accord? Então, não esqueçam mais disso. E esse vídeo foi feito especialmente por Ivelisa Andrade, ma chère élève. Um gros bisou. E diz-moi, Ivelisa, tu va bien? Écrivez ici dans les commentaires une phrase avec tu va bien, je vais bien. Et entrenez-vous à activer votre français. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Si je te glisse, si je glisse, si contasse, viens clorrer, courier. Une invitation pour Madame Roquefort. Vous allez découvrir ça dans le prochain épisode. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Ivelisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, allez!